Bem galera, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Junior, Tranquilha Games para mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Vitor Games. Tudo bem, Vitor? Galera, olha essa abertura de novo o jogo das Tratadas Ninjas, galera. Que coisa fantástica. Vou até parar de parar para a gente assistir um pouquinho. Nossa, é muito, muito saudosíssimo, né? Muitos anos 80, anos 90, né? Nossa, eu estou tratando de parabéns, viu? Animação top, 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 viu? Enquanto isso, você já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like aí. E bora que bora, chama que chama, que é nóis que tá! Já está configurado em português. E eu vou pegar o Rafael, é claro, né? Vai jogar a história ou vai jogar o Arcade? E as instruções, como é que vai dando os golpes, vai pulando devagarzinho para a galera, tá vendo? Isso, vai ensinando, vai ensinando, tá vendo lá, óh? Tá carregado. Tutogãozinho. Agarrão. Pafante, um X. Pode ir pulando, óh. Pafante, um X, ele sacode. Vai, vai aí, vai pulando, Vitão. E óh, vai lá, vai lá. Isso... Lembrando que nós vamos estar jogando com dois personagens, eu e o Vitão, galera. Vai ser bem legal, lembrando os antigos arcades. Isso, né? Até o Black Spring, tá? Vamos que vamos. Pode pulando, Vitão. Vamos escolher um herói. Vai pegar quem, Victor? A Bíblia já está na terra, meu Deus do Senhor. O que estamos esperando? Então, agora vamos começar com o meu amigo Rafael. Aperte o botão já, Victor? Isso, vamos que vamos. Vamos passar a história, galera. Canal 6, né? Sempre o Canal 6. Aí, de repente, apareceu lá o boneco do Krang. A Estátua da Liberdade foi tomada. A Bebop. Temos notícias. Agora estou tendo esse programa para trazer o caos. A Estátua da Liberdade vai ganhar umas mudançinhas. Vai ficar melhor do que nunca. Fiquem ligados no Jornal Bebop. Para não perder a estreia. O clã do Krang vai te pegar. Essa tarde elas ficaram todas, né? Como é que é? Como é que corre para o Canal 6? Olha só. Muito legal, gente. Lembra muito mesmo os jogos do Super Nintendo, cara. Aê, vamo que vamo, galera. Pegue um da frente que eu pego um de trás. Na toia, vamo, galera. Comando simples, gente. É, vale. Porrada e porrada e vamo que vamo. Voadora do meu lado. Agora, é isso que eu chamo de ação e reação. Atenção A rata está apanhando pra caramba aqui Eu sou um turtão Atenção Vamos e vamos galera Realmente o seguro aqui ficou muito legal hein cara Eu vou dar um golpe especial ali né Atenção Eu sou um turtão Eu sou um turtão Eu sou um turtão E o do Guido né Ou o Guido assim Ou mortalzinho Atenção Atenção E aenção Agora é o que eu chamo Atenção Atenção Fala pra caramba! Nossa! Ele tinha travado aqui! Vou dar uma crachada aqui! O nome desse jogo, galera, ele lança a mente e está no Gamepad! Se tiver aí, ele vai dar uma crachada aqui! Se tiver aí, você pode baixar, pequenininho, é um giga! O que é isso? O negócio é que é muito legal mesmo, hein? É o que eu chamo de Turtles Go! Ah, já comeu uma pizza lá, né? Ele vai ficar de congelada em mim! Tem mil! Dá pra eu não plantar aqui na frente, né? Ah, olha pra mim! Eles defendem, né? Com estudo! Sim, amigo! Não tem uma cacete aí! Tem uma pra salvar, hein? Ou seja, agora dá as contas! Galera, hoje nós fomos aqui em São Paulo, numa... Num evento chamado Animefest! É um evento que mistura... Cultura... Cultura nerd, né? E aí? É um evento que se chama Gin! É... Anime! Cosplay! Games! Retro games! Cara! Foi muito divertido mesmo! Foi muito divertido mesmo! Nós aproveitamos bastante aí... O Vitão aqui, ó! Aproveitamos bastante lá! Em breve no canal eu vou fazer um... Vou lançar alguns vídeos lá! O que nós vimos lá de mais interessante! Tinha muita coisa legal, cara! Muita coisa legal! Muito cosplay! Rapaz! Tinha uma menina lá! Tinha uma menina lá com a fantasia da... Com o costume! Ele dá assim ali, cara! Pô! Até... Eu acho que quando as poucas eu tirei foto! Eu fiquei meio com... Meio com vergonha lá, né? Sei lá... Eu tirei foto escondida! Olha o Vitão me cabreitando aqui! Eu tirei foto escondida assim, né? O pessoal passava e eu não pedia pra tirar foto, né? Mas eu tirava fotinho dele! Vamos ver o que o Ibope quer! Os javalinas lá não tinha que ser! 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 O Bob é bobão, ele está batendo na lista sem conta. Galera, primeira fase com pedra, galera. Então é outro, ó, Rocksteady. Não tem nem mais nada, hein? Nas ruas de Nova York. Episódio 2. Big Apple, às 3 horas da tarde. É, está arrancando a roda do nosso carro, mano. Ah, mano, eu acabo de fixar a partida, Wagon. É muito bonito mesmo. Bem colorido, né? Bem... Bem arcade mesmo, bem 2D. 2D, bem bonitinho mesmo. Chegando aqui pelo poder, olha. E aí 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 Vamos, vamos lá! Pegou a tampa do bueiro sem vida! Ode de vagabundo aqui! Ode de vagabundo! Muita iria ai! Ode de vagabundo! Não é que a de vagabundo tem uma melhor! Ai que luta de vagabundo! Vamos lá no canto, vamos lá só por aqui. Vamos deixar... ... e isso... ... e deixei essas... ... mosquitinho aí... ... e 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 aí você에서도 bem o vi ainda qual Mintador? ... e aí... 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 Eu sou uma turtelha toda! Ah, eu não sei... Apenas o que é? Apenas o que é? Apenas o que é? Pronto ou não, aqui eu venho! Vou tirar da mãe! Pô, mocudo. Eu... Eu perguntei Ah, eu apiço louco Você vai dar poder, vai? 7 segundos, vai que dá poder Você vai dar poder Sim, Taiwan Aff... story Haah! Vai! Oh! Sabe seus amigos! Uiiiihm, quase matinho! Ô, calma! Um branco ali mesmo? O que for mais? Ah, é muito bom! Oh, é muito bom! De novo! Molhou. Eu sou uma terçação, cara. O jogo é muito divertido, mas é essa! O Hoppe deve ter um soninho muito difícil, velho. Ele não tá nem correndo ainda, hein? Ele não tá correndo. Foi! Foi! Eu vi que aí quase me deu a vida. Ele até não enxerga. Ele até não enxerga de novo. Bem, galera, essas foram as duas primeiras fases desse jogo maravilhoso da Star Trek Ninja. Galera, esse jogo está no Game Pass. Você que não tá assinando o Game Pass, galera, aproveita que esse mês é promoção. Três meses por apenas cinco reais. E desde já, eu quero estar agradecendo a cada um que está compartilhando. Nós estamos chegando, galera. Já estamos chegando em 500 inscritos, viu? Deixe o seu like, compartilhe e curta esse vídeo. Um forte abraço. Fui! Tchau, tchau, tchau.